Chegando pessoal para curtir um pouquinho a praia Não é que já está enchendo Será que vai dar para eu molhar meus pés Nesse paraíso Nesse domingo ensolarado Aqui na Praia do Boa Viagem Olha, a turma já está Aqui nessa parte de cima Ali continua, né? Cheio Vamos dar uma chegadinha Vou ver se eu consigo descer Para molhar meus pés nesse paraíso Vamos lá pessoal Não é possível pessoal Pela manhã estava uma beleza A maré estava baixinha Mas eu estava numa live Então agora eu vou ter que buscar Ou aquela escadaria Ou outra ali passando aqui Olha, pela turma que está curtindo Esse pedaço aqui, né? Vamos ver como é que eu vou fazer para descer Ali ó, para molhar os pezinhos Nessas águas mornas Vou descer pessoal Ali olha, na escadaria que fica Mais na frente Ali já está cheio Né? Eu posso até cair Vamos por aqui ó Passando aqui no meio das barraquinhas A turma está aqui com uma musiquinha Tocando ali carnaval Beleza Vamos passar por aqui Hello A turma aqui da barraquinha Olha que beleza Turma aqui Só um pouquinho pessoal Então eu tenho essa escadaria aqui Onde eu vou descer agora Para molhar os pés Né? Então vamos lá pessoal Olha pessoal Onde eu estou Aqui ó A turma já está liberando aqui A praia Oi Olha que maravilha Vai lá, vai lá Eu vou aproveitar Olha Eu acho que molhou aqui o meu short Mas é short Aqui é praia pessoal Ó Que beleza A turma já está tomando conta E a turma aqui já está tirando né Se não vai levar Eu vou levantar pessoal Molhou meu short Que maravilha O que é que tem hoje lá na barraquinha? Hoje temos caldinho, coco Heineken Tem cerveja É Tem gente, tem peixe Pode vir na barraca da Jeane e Sérgio Barraca da Jeane Da Jeane e Sérgio E Sérgio pessoal Aqui em Boa Viagem Aqui em Boa Viagem é aquilo No meu quintal Hum? No meu quintal É Então Vamos pessoal Bem pertinho Bem pertinho Então ó Aproveitando Que maravilha Então Ali já não tem mais possibilidade de ficar Ó Aqui a turma aqui ó Curtindo Que beleza pessoal Pra lá Ó A gente Se for caminhar pra lá Aí já tem uma grande parte de areia né Mas aqui Já tá batendo nas pedras Já tá enchendo Tá molhando já aqui o meu soco né Então Vamos continuar Maravilha Maravilha Ó Que beleza A turma ali mais uma sombrinha que vai ser retirada Ó Rapidinho tem que tirar Se não leva Se não leva vai embora Cadeira sombrinha Mesa Ó Tá Aqui a barraquinha das sombrias amarela né Tá A turma já tá liberando Vamos continuar Vamos continuar aqui Maravilha Já tá puxando Tá Tá Puxando Tô de cuidado Opa Molhou Eu tô com sorte até mais curto aqui Já tá puxando pessoal Não Deu pra curtir um pouquinho Aqui atrás Agora eu vou pegar lá ó A turma ali do Bôle Olha que maravilha Morninha Morninha Essa praia maravilhosa Isso aqui não pode ser ruim de jeitinho Aqui Quem não gostar dessa praia Bom sujeito não é Vamos continuar aqui pessoal Aproveitando Que a onda né Nessa praia Não dá pressinha E já tá vindo o fogo Aqui ó Vamos Maravilha Aqui a turma Do vôle E das outras Barraquinhas amarelas ali ó Então Agora eu vou Subir Ali As escadarias Olha pessoal Onde eu estou No meio dos dominados É mais um bloco Que Duas horas da tarde né Duas horas da tarde Vai sair aqui Da praia de boa viagem Aqui Como eu falo no meu quintal né É a turma que fica aqui nesse trecho Das barraquinhas amarelas Aqui das sombrinhas né Duas horas eu vou pra casa Pra me organizar pra seguir Isso E todo mundo aqui Todo mundo aqui é lindo maravilhoso Nunca eu vou perder Esse encontro tão maravilhoso Com as amigas As corredoras Olha pessoal Que maravilha Então Vou me organizar Pra estar aqui no bloco também Com os dominados Com os dominados Vamos lá Então pessoal Seguindo pra casa Deixando os dominados aqui Vou me organizar Pra vir ó Acompanhar a turma Vai sair daqui Passar pelo Bruna Lindu Vai dando uma volta aqui né E Ainda tem camisa 25 reais 25 reais a camisa Dos dominados aqui da turma Direito a feijoada Direito a feijoada Direito a feijoada e tudo pessoal Tchau 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 Deixando aqui a turma Vamos seguindo Olha pessoal O estandarte aqui ó Da turma Os dominados De boa viagem 2023 Então vamos seguindo Pra gente acompanhar depois A turma aqui Hello Tá esperando é? É Eu tenho entregado Entradinho pra mim Ah legal Então vamos lá pessoal Vamos continuar Isso aqui ó É domingo A turma ali Vamos continuar Vamos continuar aqui nesse paraíso Vamos lá pessoal A música aqui tá rolando Tá tocando De toda Barraquinha toca uma coisa A turma ali toca outra E Aqui ó Está no Hello Vamos lá Que maravilha Vamos continuar aqui Né O short tá molhado Mas é assim mesmo Olha a turma aqui ó Da bicicleta Ali fazendo exercício Sozinho gostoso Estão por aqui Estão por aqui Olha aí A turma ali ó A bicicleta Maravilha pessoal Ali é com direito a feijoada É? Vai sair daqui Vai até o Dona Amidu Vão fazer ali um retorno E a gente vai ver como é que vai ser Essa turma de hoje E ainda pra semana tem mais né? Só hoje Já que o mar tá cheio A turma vai pro carnaval Então voltando pra casa pessoal A turma ali ó Aproveitando né? Mergulhando Ó que maravilha Aguinha quente Morninha Solzinho Gostoso E hoje tem freio Aqui na praia Daqui a pouco Então tem que ser rapidinha É? Pra gente ver Essa maravilha Então mais um pouquinho aqui A turma ali ó Curtir no solzinho O pescador ali Será que pescou alguma coisa? Ou limão Né? Pescou não É... Alga né? Então é isso pessoal Ficando por aqui Preparar Pra curtir Mais um bloco Aqui na avenida Nesse trechinho aqui ó Os dominados Aqui de Boa Viagem Da praia